Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou mostrar com mais detalhes como eu faço para pintar retrato em aquarela. Algo que eu acho bem importante de ressaltar e que no início não era tão nítido para mim, mas que hoje em dia faz muita diferença no momento de pintar, é conhecer os materiais que eu vou utilizar, entender o que cada material oferece independente da marca, refletir muito no resultado final da nossa arte, além de nos dar um norte de qual técnica usar e como iremos adaptar nossas técnicas naquele material. Uma das coisas que devemos fazer antes de sair jogando tinta no papel é trabalhar a observação. Foi através da observação que eu aprendi muita coisa, então vamos observar a referência que gostaríamos de pintar e analisar as cores presentes por etapas. Na pele, por exemplo, quais cores eu consigo enxergar? As cores presentes em uma foto variam muito dependendo do local e iluminação onde se encontra e acrescentar essas cores na pintura traz um resultado muito mais natural. Eu vejo aqui alguns tons puxados para o roxo, alguns mais para o azul, outros mais esverdeados, tons de amarelo e tons de vermelho. É mais ou menos essa observação que eu faço da referência que eu vou pintar. Agora eu vou mostrar melhor na prática para vocês o meu processo de pintura de retrato em aquarela e como eu lido com cada etapa da pintura. Bom, eu estou aqui com o esboço pronto e já iniciei passando uma camada de água limpa sobre a pele, que é aquela técnica chamada úmido sobre úmido. Essa técnica proporciona um efeito mais uniforme pela facilidade de espalhar a tinta sobre o papel já úmido. Para a pele, eu gosto de acrescentar azul nas áreas mais sombreadas e ir acrescentando vermelho para manter um equilíbrio de cor. Mas como essa pintura é um retrato de uma criança e o tom de pele é claro, eu comecei passando uma camada de vermelho bem aguado nas sombras de início, pois eu não posso exagerar muito no azul, eu quero trazer um pouco mais de delicadeza no retrato. Então eu só dei alguns toques de mistura de azul nos pontos mais evidentes dessa tonalidade, que eu vejo aqui na foto de referência. Fui acrescentando o azul bem aos pouquinhos nas áreas mais frias e escuras do retrato. Podem ver também que as áreas mais claras estão bem evidentes. Depois eu comecei a passar uma camada bem aguada de tom de vermelho e amarelo das áreas mais escuras para as mais claras. Então para fazer o jogo de luz e sombra de acordo com a foto de referência, vamos construindo camadas aplicando pigmento nas áreas mais escuras, levando suavemente para as mais claras. E ao depositar maior parte do pigmento nas sombras, é só molhar o pincel com água limpa para criar um degradê mais suave nas áreas de luz do retrato. E é sempre importante deixar cada camada ficar bem seca para aplicar a próxima camada, tá? Principalmente usando pinceladas com bastante água. Usei um pincel bem fininho para pintar as partes menores do retrato, então eu comecei a pintar a boca, fui acrescentando o pigmento aos poucos, também nas partes mais sombreadas, deixando bem mais claras as áreas de luz. Lembrando que a aquarela sempre vai clareando depois de seca, por isso a importância de deixar ela secar bem, além de evitar machucar o papel. Só depois da camada totalmente seca, teremos a noção de como realmente ficou, e isso nos ajuda a entender quanto mais devemos acrescentar de tinta a cada camada que vamos fazendo. Tinta a cada camada que vamos fazer. 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 dessa maneira. Cada camada que fui acrescentando nessa etapa do rosto, fui observando cada detalhe na foto de referência, cada cor que eu visualizava nas partes do rosto, fui acrescentando aos pouquinhos, fiz com bastante calma cada detalhe, aproveitei cada parte do processo sem pressa de acabar, assim fica muito mais gostoso de pintar aquarela, sabe? Sem falar que isso também reflete bastante no resultado final da nossa pintura. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E antes de começar a fazer as partes mais escuras da pintura, que no caso da minha referência é o cabelo e a blusa, eu fiz o fundo primeiro, pois ele será mais claro e deixando pra fazer o fundo depois que as áreas mais escuras já estiverem prontas fica mais difícil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E pra fazer a blusinha dela eu apliquei a técnica úmida, onde eu umideço o papel com água limpa pra pintar. Já tem vídeo no canal sobre técnicas básicas da aquarela, eu usei essa técnica pra facilitar ao espalhar a tinta sobre o papel e também porque fica um efeito muito legal. Tchau, tchau. 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 E aí E aí Tchau, tchau. E aí E aí Depois para o cabelo eu fiz duas misturas. Uma mais escura com azul e vermelho e um pouco de amarelo para deixar um pouco mais castanho o pigmento. Na outra mistura eu coloquei bem pouco de azul. Já tinha uma mistura no Godet um pouco mais avermelhada. Aí eu acrescentei amarelo para deixar mais dourada essa coloração. Essa mistura mais clara eu usei de fundo no cabelo Porque eu não gosto de deixar partes brancas no cabelo Então esse fundo mais dourado será as partes mais iluminadas do cabelo dela Então passei a mistura mais clara de fundo Que vai ser o fundo do cabelo Depois com a mistura mais escura fui fazendo as sombras Respeitando o movimento do cabelo conforme eu observo na referência E com esse mesmo pigmento mais escuro Usando pouca água para deixar a tinta mais concentrada Fui acrescentando os detalhes do cabelo Eu fiz alguns retoques finais e finalizei a pintura É basicamente esse o processo das minhas pinturas de retrato em aquarela Eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês Se vocês gostaram deixam o like e se inscrevam no canal caso não sejam inscritos Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau